E aí galera, aqui é o Quarujão em mais um TudoXbox News, do dia 9 de maio de 2016. Star Wars Força no List 1 e 2, estão entrando na retrocompatibilidade, do Xbox 360 para Xbox One. Major Nelson anunciou como de costume em seu Twitter. Electronic Arts anuncia um novo jogo de Star Wars. Em texto publicado no site oficial da EA, o presidente executivo dos estúdios da empresa, Patrick Soderlund, confirmou que o jogo será um título de ação e aventura em terceira pessoa no universo de Star Wars e que a produção da Respawn Entertainment está em mente e se junta à lista de títulos de Star Wars em produção por suas subsidiárias. Os rumores sobre um novo Xbox estão cada vez mais fortes. Corroborados pelo vazamento de que um novo modelo de Xbox já está sendo produzido, novas especulações apontam que o anúncio deste novo hardware será feito na conferência da Microsoft NE3, marcada para o dia 13 de junho, às 13h30 no horário de Brasília. Brad Sands, conhecido por divulgar informações internas da Microsoft, escreveu no Turut.com dizendo que ele espera ver anúncios de um novo hardware e um novo controle NE3 por parte da empresa. Citando fontes internas da Microsoft, Sands disse que o novo controle terá um desenho similar ao atual, mas provavelmente virá em uma cor diferente. Além do controle, Sands disse que a companhia tem um anúncio bem maior, relacionado a hardware, o qual ele não tem informações concretas ainda, mas que existem. Há fortes rumores de que se trate de um novo Xbox Elite ou de uma versão Slim. A Microsoft também está procurando melhorar as interações entre o PC e o Xbox One no que se refere ao streaming de jogos. Então um anúncio relacionado a isso também é esperado. Imagem solitária de Self Gavis, foi mostrada no Twitter por Captain Bones. No layer, Yolioli 2, serão lançados para o Xbox One Steam X. Ele anunciou que dois jogos desenvolvidos pelo estúdio independente do sete apenas estavam disponíveis para PC e Playstation 4. Ambas as versões para o Xbox terão mais conteúdos. No caso da versão Xbox One de Yolioli 2, estará incluído um modo FreeSkate, que permite que percorra livremente os níveis sem qualquer objetivo, seja para praticar ou simplesmente para relaxar. Ambos os jogos serão lançados no Xbox One dia 24 de maio. Vídeos completo na descrição do vídeo. Os desenvolvedores da Evolve estão trabalhando em um novo IP. Não se sabe nada sobre o novo jogo, mas que o estúdio responsável por esse novo jogo é a Turtle Rock Studio. Em imagem divulgada por Majora Nelson em seu Xbox, podemos ver o banner divulgando o primeiro contato da Cortana no Xbox One. Cortana é a maior aposta da Microsoft para o futuro de suas interfaces. E os planos são de torná-la cada vez mais onipresente em todo o ecossistema da empresa. Para os assinantes, EAX6 vão poder jogar mais efeito na retrocompatibilidade de graça. Segundo informações vazadas nas fotos, o jogo estará em breve na EAX6. Forza Motorsport 6 poderá trazer Campeonato de NASCAR, foto do cartão de código downloads, foi tirado em lojas da Europa, onde estão sendo vendidos. E para terminar mais um Xbox News, não poderia faltar o trailer no jogo mais falado na internet esses dias, Battlefield 1, confirmando os rumores da Primeira Guerra Mundial. Come on, Ned! Move forward! Move forward! Move forward! Move forward! Aqui é Corujão agradecendo aos mil inscritos um muito obrigado por tudo. E se você ainda não é inscrito inscreva-se no canal. E não deixe de compartilhar e dar aquele joinha.